Em 2009, o policial militar Pedro Henrique dos Santos, de 27 anos, se cadastrou na cidade de Marília, em um banco de dados para ser voluntário na doação de medula óssea. Ao realizar o cadastro, é coletado o sangue do doador e ele permanece em um banco de dados, ficando à espera de sua medula ser compatível com o de algum paciente. Após 7 anos, escrito no banco de doação de medula, o soldado da PM recebeu a ligação do Redome, Registro Nacional de Doadores Voluntários de Medula Óssea, dizendo que era compatível com uma pessoa que precisava muito de um transplante para sobreviver. A notícia foi recebida com forte emoção. Eu me cadastrei em 2009, numa campanha que teve no mercado, na minha cidade, que uma mãe que estava com um filho doente, ela estava precisando de medula para o filho. Então ela fez essa campanha e ela mesma, a própria mãe, me abordou, me explicou a situação, contou a história do filho dela e eu prontamente topei. É uma ação muito bonita, é um gesto muito bonito. E não imaginava que eu fosse ser chamado. Você recebeu uma ligação desse banco falando que você era apto, se você queria ainda fazer a doação. Isso. O pessoal do Instituto me ligou, informou que era uma possível compatibilidade e perguntou se eu queria dar continuidade. Falei que sim. E eles pediram para eu fazer mais uma coleta no hemocentro lá da minha cidade mesmo, para poder fazer um exame mais detalhado, para saber se realmente era compatível. E eles me ligaram, informaram que eu seria compatível, eu fiz um outro exame mais detalhado. E aí deu 100% de compatibilidade. Então pediram para eu poder vir até aqui o Hospital Amaral Carvalho, para poder fazer uma bateria de exames, para poder ver se estava tudo certo, que é a minha saúde, se eu poderia realmente doar. E graças a Deus deu tudo certo. E agora eu estou aqui doando. Meu aniversário foi na segunda-feira. Eu já fiz aniversário há dois dias atrás. Aí, para mim, é um presente. Saber que eu estou ajudando não só uma pessoa, é uma família. Saber que o presente, para mim, é saber que uma pessoa que está sofrendo hoje, amanhã vai estar sorrindo com a minha atitude. E eu fico muito feliz. Para mim, está sendo sem preço. Não tem preço, assim, poder falar como é poder ajudar uma pessoa que realmente está precisando. É uma vida, né? A gente está ajudando a salvar uma vida. Você indica, então, para todo mundo que está nos assistindo, para fazer o cadastro no banco, né? No banco de medula, ou mesmo doar plaquetas, que também pode ajudar. Sim, com certeza. É uma atitude muito nobre. É uma ação muito bonita. O procedimento é muito simples. Eu não senti nada, assim, não teve dor, não teve... É muito tranquilo. É como uma doação de sangue, ou, às vezes, tomar um soro, é uma coisa muito simples. Não tem complicação nenhuma. E é gratificante? Gratificante. Muito gratificante. Eu acho que todas as pessoas deveriam buscar informação, procurar saber. Pessoal que doa sangue, mesmo quem não quiser doar medula, o síndrome doar sangue já está ajudando muita gente. Então, eu acho que vale a pena procurar saber, procurar mais informações sobre isso e cadastrar. O transplante de medula óssea é a única esperança de cura para muitos portadores de leucemias e algumas outras doenças do sangue. Tudo seria muito simples e fácil se não fosse o problema da compatibilidade entre as medulas, do doador e do receptor. A chance de encontrar uma medula compatível pode chegar uma em 100 mil. Antes da doação de medula óssea, o que nós temos que fazer é o cadastro para ser doador de medula óssea. Então, quando você vai doar sangue ou você vai em qualquer hemocentro ou hemonúcleo da qualquer região, você pode, no processo de doação de sangue, informar que você quer ser doador de medula óssea. Então, você vai coletar 5 ml de sangue e esses 5 ml vão ser realizados exames de compatibilidade. Com esses exames realizados, esse resultado vai para o Redome, que é o Registro de Doadores de Medula Óssea do Brasil, que lá também terá o registro dos receptores, dos pacientes que precisam de medula óssea. E os computadores vão se conversar e se achar alguém que é compatível, aí sim você vai ser chamado para ser doador de medula óssea. A chance de você ser chamado é 1 em 100 mil. Se você for ser chamado, existem alguns tipos de maneiras de obtermos a célula-tronco, que é o que nós desejamos, para fazer o transplante de medula óssea. Pode ser feita no centro cirúrgico, através de punções nos ossos da bacia, ou tem uma outra técnica que pode ser feita através da coleta de máquina, chamada aferes, como é o que nós estamos fazendo hoje. E doutor, ele recebeu então a ligação que ele era compatível. Depois dessa ligação, ele tem uma preparação para ver doar? Ele tem que tomar um tipo de medicamento ou não? Depende do esquema que é feito. Quando o esquema é sobre, na máquina, ele tem que tomar uma medicação que mobiliza a célula-tronco da medula, que é o que nós chamamos de tutano, para a corrente sanguínea, para que a gente possa coletar na máquina. Então, ele toma cinco dias deste medicamento e vem para a máquina. Se ele for fazer no centro cirúrgico, não há necessidade de tomar o medicamento, porque nós já coletamos diretamente da medula. Quando a pessoa recebe o telefonema, que ele vai ser compatível, é colhida uma segunda amostra para fazer os exames complementares. Feitos os exames complementares, vendo que ele, de fato, é compatível, ele é chamado para uma entrevista, onde será analisado as condições clínicas e será explicada a rotina do que é o procedimento dos transplantes. E aí ele vai, então, definir se ele, de fato, quer ser doador. Se ele quiser ser doador, esta data é passada para o centro, para o redome, que é o órgão ministerial que coordena isso, e se acerta a data para fazer a coleta. E ele vem, faz a coleta e nós remetemos este produto de medula óssea coletado para o centro que vai realizar o transplante. O doador tem o direito de escolher o tipo de procedimento que ele quer doar. Cabe aos médicos que cuidam do paciente dizer qual é o melhor, mas, em última palavra, o doador é que escolhe. Se ele disser que ele só aceita doar na máquina, o médico vai avaliar se aceita ou não aquele produto da máquina. Isso é um direito do doador. Como é direito do doador também não querer doar. E, doutor, logo após, quanto tempo demora, um exemplo do soldado aqui na máquina, quanto tempo demora para fazer essa coleta? Em torno de 4 a 6 horas de máquina, porque ele é um doador sadio e a gente vai conseguir coletar tudo isso em 4 a 6 horas, o necessário em 4 a 6 horas. Qual é a quantidade? Depende, a quantidade de células depende do peso do receptor, da pessoa que vai receber. Então, se for uma criança, uma quantidade menor, se for um adulto de 150, 100 quilos, a quantidade é maior. Mas nós objetivamos atingir de 2, 2,5 a 3 células-tronco por quilo do paciente que vai receber. Que nem neste caso, ele não sabe para quem vai essa medula. Logo após que fez essa coleta das células, vai para esse banco de sangue, nem os senhores aqui do hominúcleo sabem. Não, nós não sabemos, a gente passa as informações técnicas do que foi coletado e isso vai ser encaminhado para o... Isso existe um sigilo, vai ser feito. Após 3 anos de o transplante realizado, caso haja interesse bilateral do doador e do receptor, se conhecerem, o Redome, que é a coordenação do Ministério da Saúde, fará uns estudos para promover este encontro. Doutor, quanto tempo tem que chegar essas células até o banco e fazer esse transplante? O ideal é que seja em menos de 24 horas. Quanto mais tempo, melhor, porque ela vai a fresco, a gente não vai ser congelada. Então vai a fresco e tem que ser em um intervalo menor do que 24 horas. A quantidade que a gente coleta, em relação à quantidade que a gente tem, é infima, é muito pequena. Então não tem falta para a pessoa que doa. Tem um inconveniente de ter que vir, de se deslocar, ficar na máquina, tomar o remédio por 5 dias, ou se fizer a punção, pode ter uma discreta dor no osso da bacia, mas nós já fizemos vários e é totalmente tolerável. Olha, a sensação que eu tenho com os doadores, vale a pena você perguntar, é que o benefício, a sensação de prazer, de poder estar ajudando, de fato, salvar uma vida, supera qualquer uma dessas pequenas situações que a gente possa ter. O Brasil hoje é o terceiro maior banco mundial de cadastro de doador de medula óssea, e existe uma política nacional de captação. Então, todo mundo que vai doar sangue, que nunca fez o cadastro, pudesse oferecer para se cadastrar, é o ideal, porque o mais do que é importante de se cadastrar, é a pessoa ter o compromisso de que se for chamado, será doador. Então, é muito importante a consciência da pessoa, na hora de se cadastrar, perguntar o que é ser doador de medula, para que ele possa, de fato, ser chamado ser. Até porque isso tem um custo alto para o país, para manter um banco de medula. E um desgaste emocional enorme para o paciente, na hora que a gente descobre o doador, e o doador não está mais presente, mudou de endereço, ou se nega a doar. Então, é importante esse compromisso. E a gente sempre vincula a doação de medula na doação de sangue, porque o doador de sangue, ele tem um compromisso de ser doador. Lembro também que o cadastro da medula óssea é único, a gente faz uma vez só na vida. E qual é a faixa etária? A partir dos 18 anos, até os 55 anos, ele pode se cadastrar. A doação de sangue, ela é mais rigorosa, porque aquele sangue vai ser usado. A doação de medula não tem esse rigor, porque é o cadastro só do redome. Porque o rigor será feito no momento que ele for chamado para ser doador. Você imagine que ele faça o cadastro hoje, e hoje ele está com a saúde perfeita. Mas daqui a 10 anos ele vai ser chamado. O que vai valer é a condição de saúde dele naquele momento que ele vai doar. Então, exames de hepatite, exames que a gente faz normalmente em doação de sangue, a gente não faz no cadastro. A gente faz quando a pessoa, de fato, virar doador de medula óssea. O transplante pode ser feito como uma transfusão de sangue ou retirado do interior de ossos através de punções. Em poucas semanas, o pequeno volume de medula óssea doada se multiplica e reconstitui a medula doente do paciente. É uma máquina que a gente punciona. O sangue vai sair por esta via. Aí ele vai entrar aqui dentro deste setor, que é uma centrífuga. Então ele está vindo aqui, ele já vai descer aqui. Vocês podem observar o sangue chegando. Ele vai passar para cá. Aí ele vai descer aqui e vai entrar aqui dentro desta máquina que tem uma centrífuga. Aqui ele vai ser separado no glóbulo vermelho, no glóbulo branco, na plaqueta e inclusive na célula tronco de medula óssea. Depois que ele for separado, ele vai retornar para o organismo do paciente, para o doador. Ele vai voltar, já separando o produto que a gente deseja. E na hora que ele voltar aqui, tendo separado, ele vai retornar para o organismo do doador. Então vocês veem aqui ele retornando, este vermelhinho, já começa a entrar aqui para selecionar, para não deixar ter ar, nada, para deixar bem adequado. E aí ele já vai começar a descer em direção ao doador. Daqui a pouquinho vocês já vão ver o vermelho chegando ali e ele recebendo de volta o sangue dele, já tendo extraído uma parte do hemocomponente que a gente deseja. No caso, célula tronco de medula óssea. Mas é o mesmo procedimento para a plaqueta, para outros elementos do sangue. Então aí fechou o circuito. E ela vem aqui para a bolsa de coleta de célula tronco de medula óssea. O soldado da PM, Pedro Henrique, fez a sua doação no último dia 20 de julho. Ele é recém-ingressado nas fileiras da instituição da Polícia Militar. Porém, já demonstra com sua atitude estar alinhado à principal missão da polícia, que é salvar vidas. Isso é a grandiosidade da Polícia Militar que está presente nos 645 municípios do Estado. E isso se assemelha muito com o trabalho do policial militar na rua. Que ele dedica a sua vida em prol do cidadão, independente de classe social, de etnia, independente de qualquer fator. Então a mesma coisa se assemelha com a voluntariedade do policial militar, que não sabe para quem ele está doando essa medula óssea. Então isso se assemelha muito com o trabalho do policial militar, que também não sabe quem ele está atendendo. Ele não se preocupa com quem ele está atendendo. Ele simplesmente tem a sua missão de servir e proteger, independente de quem seja. Com isso nós podemos fazer uma divulgação maior dentro das unidades e quem sabe consiga mais adeptos a essa prática. É a primeira vez que o senhor acompanha um tipo de doação? Primeira vez. É uma sensação muito boa, tanto do lado profissional como do lado pessoal. Isso é bem bacana. Capitão, a PM também faz campanhas de doação de sangue e isso vai continuar? Continuaremos com as campanhas em parceria com os bancos de sangue também. Para o doador, o transplante será apenas um incômodo passageiro. Para o doente, será a diferença entre a vida e a morte. A doação de medula óssea é um gesto de solidariedade e de amor ao próximo.